então galera agora eu descobri o horário certo da viragem dos ovos eu marquei aqui é de hora em hora de hora em hora que os ovos são virados pela chocadeira né eu fiquei periodicamente olhando aqui durante o dia e marcando no caderno horário da viragem dos ovos e eu vi que era de hora em hora então já tá no horário aqui próximo do horário que eu marquei aí quando ó já deu estralozinho no caso aí ó já virou os ovos e eu vou dar uma pausa porque daqui a uma hora essa chocadeira eco chocadeiras que eu comprei essa chocadeira que eu comprei da eco chocadeiras ela tá programada para virar de hora em hora então eu vou esperar mais uma hora e vou fazer a nova viragem que é ao contrário né vai virar agora para da minha esquerda para minha direita no vídeo vou dar um pausa aqui e depois a gente continua então galera é esperei é o horário ultrapassar aquela margem de uma hora né para a segunda rolagem do dos ovos para ter a certeza e poder fazer o vídeo e passar para vocês aí que estão começando como eu é que a rolagem dos ovos aqui da minha chocadeira da marca chocadeiras é realmente de hora em hora já tá chegando aqui no horário no horário aqui que é uma hora né uma hora após aquele aquele mesmo vídeo quando a chocadeira der um um disparo um clique vai ser a segunda rolagem né a partir daquela primeira que eu fiz o vídeo né que eu fiz eu marquei o horário de 11 49 12 49 1 e 49 e toda a vida nesse horário tá virando e virando os ovos da chocadeira isso aí é importante galera para quem tá começando para até para absorver tipo assim se aparecer um ovo quebrado dentro da chocadeira você saber se não foi da mexida dos ovos né porque ele é um bracinho ali é um braço de ferro e pode ter sido também de um ovo bater no outro ou então a rolagem dos ovos tá tá rápida tá forte então a gente tem que ter cuidado nisso aí tá demorando aqui tá demorando aqui um pouquinho a mais é porque eu sempre começo o vídeo dois minutos antes do do dos minutos que eu previ e eu sempre gosto de começar antes para ter a certeza de pegar o o movimento né e a qualquer momento a chocadeira pode dar um clique e começar a viragem dos ovos no caso como tá virando de um de hora em hora durante o dia tem 24 viragem né eu não sei se isso é bom ou é ruim se é importante ou se não é já deu clique já virou então tá aí galera realmente é de hora em hora que tá se virando os ovos e para mim é muito importante tá acompanhando isso galera que eu tô começando agora a criar dessa forma tirando enxocadeira minha primeira chocadeira primeira vez que eu tô utilizando ela também tô lendo muito manual vendo vídeo e tudo que eu vou fazer eu tento me aprofundar no assunto para entender e pesquisar né e ficar aí até passar passar a informação para outras pessoas né ajudar a a divulgar a informação então é isso galera confirmei aqui de hora em hora é feita a mexida dos ovos mostrei aqui que como é feita a mexida dos ovos de um lado para o outro na chocadeira da empresa erros chocadeiras vamos rezar para ter uma boa eclosão nesses 12 horas que eu tenho para fazer um teste para testar porque quando vinha os ovos que realmente é da genética que eu comprei é o meu amigo robson redford de brei santo que a gente tem genética de todo o brasil lá e eu comprei 30 ovos no valor de 800 reais essa questão de preço cada um tem o seu mas eu achei que valia muito a pena porque eu fui lá vi de perto tem vídeo aqui no canal e tudo então é isso boa sorte para todo mundo tá começando e para mim também Deus quiser vai dar tudo certo valeu amém amém